Cinderela Quer de novo, quer de novo Só novinha quer maquinha no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente e você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha quer maquinha no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente e você passa mal Lorena gostosa do 085 Tem o paraíso embaixo do vestígio Pela estrada fora, no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só que é um lugar pra sentar Ai, 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 ai Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só que é um lugar pra sentar Ai, 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 ai Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha quer maquinha no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente e você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha quer maquinha no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente e você passa mal Lorena gostosa do 085 Tem um paraíso embaixo do vestido Pela estrada fora, no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Oi, ela não quer mais amores Ela não quer ganhar flores Só que é um lugar pra sentar Ai, 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 ai Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só que é um lugar pra sentar Ai, 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 ai Ah, 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 ah Oh, oh 085 É o Roger e eu Safadão Safadão e Rogerinho Ah, bebê já tá fazendo Um wipe nada louca tá descendo no veneno Com o dedinho na boca mostrando o seu talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu tchucu nela Tchucu tchucu nela Vem jogando a raba Vou fazer tremendo as pernas Vem jogando a raba Vou fazer tremendo as pernas As bebê já tá fazendo Com a empinada louca tá descendo no veneno Com o dedinho na boca mostrando o seu talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu tchucu nela Tchucu tchucu nela Vem jogando a raba Vou fazer tremendo as pernas Tchucu 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 t É o Rogerio e o Safadão Chegou na minha cama com uma rádio bandidão Mandou a ideia, cuidado, nossa paixão Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo repreender Tô entendendo nada Amalvador nasceu, ainda ficou apaixonada Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada é diferente Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada é diferente Ela paga de malvadona Agora tá querendo repreender É o Rogerio e o DJ Danielson Chegou na minha cama com uma rádio bandidão Mandou a ideia, cuidado, nossa paixão Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo repreender Tô entendendo nada Amalvador nasceu, ainda ficou apaixonada Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada é diferente Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada é diferente É o Rogerio e o DJ Danielson E eu Me leve a mal, sei que sou um cara legal Não sou fácil de aturar e não quero me entregar Gosto muito de te ter, lembro de estar com você Sabe que eu sei provocar e não pede pra eu parar Pede o cinto que a viagem já vai começar Assina o contrato, é proibido se apaixonar 1, 2, 3 E senta com força, vete a louca Rasga tua roupa, beijando tua boca Fica menina, senta por cima Que eu tô no clima, Rogerinho te excita Senta com força, vete a louca Rasga tua roupa, beijando tua boca Fica menina, senta por cima Que eu tô no clima, Rogerinho te excita Chora, amizade! E é o evangelinho Gata, não me leve a mal, sei que sou um cara legal Não sou fácil de aturar e não quero me entregar Gosto muito de te ter, lembro de estar com você Sabe que eu sei provocar e não pede pra eu parar Pede o cinto que a viagem já vai começar Assina o contrato, é proibido se apaixonar 1, 2, 3 E senta com força, vete a louca Rasga tua roupa, beijando tua boca Fica menina, senta por cima Que eu tô no clima, Rogerinho te excita Senta com força, vete a louca Rasga tua roupa, beijando tua boca Fica menina, senta por cima Que eu tô no clima, Rogerinho te excita Quando você vai embora Minha vida chora, querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir, fica mais um segundo Só pra gente amar Sua melhor posição Dá muito ortezão Se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito então Gatinha, só você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você tem meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha, só você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você tem meu coração Vem me dar tesão devagar Quando você vai embora Minha vida chora, querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir, fica mais um segundo Só pra gente amar Sua melhor posição Dá muito ortezão Se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito então Gatinha, só você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você tem meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha, só você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você tem meu coração Vem me dar tesão devagar Movimento louco Movimento louco Prepara, mozão Vou te fazer mexer o corpo Balançar gostoso Vem aqui, mozão Um pouco e balança Eu já tenho as manhas de fazer jogar Joga boom Joga boom, joga boom, joga bunda Vai Joga a bunda, joga a bunda Joga a bunda, joga a bunda Joga a bunda, joga a bunda É o Rogerinho Jj The News Mais do que Movimento louco, é o Rogerinho de novo É para a mozã Vou te fazer mexer o corpo Balançar gostoso, vem aqui mozã Um pouco que balança Eu já tenho as manhas de fazer jogar Joga a bunda, joga a bunda Joga a bunda, joga a bunda 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 É o Rogerinho Qual será a sensação Que ela sente se olhar no espelho e vê que é a mais gata Que desde novinha, se olha de felina, tem que ter cuidado, cê não mata Joga a bunda E a bolsada Da zona norte, com a cara fechada Abusada E ai meu Deus, olha o jeito que ela passa, finge que nem tem de nada Ai meu Deus, me dá santa paciência, não precisa de coragem Ai meu Deus, vi ela de cantinho, reparei no jeitinho, aquele cabelo cacheado Quem me dera ser o cara, quem me dera ser abençoado Tu tem um jeitinho de fato, se eu não te conhecesse, até dizia onde tu mora Até lembro um pouco aquelas lourinhas que cola no show que vem da aldeota Mas esse teu jeito de maluca, maloqueira treinada, é cria de qualquer rua O que deixa intrigado, é que o mar de nego tá danado Quanto que tu cobra pra sair da minha cabeça, pode ser num peixe o tanto que eu te esqueça Mas não que eu queira E ai meu Deus, olha o jeito que ela passa, finge que nem tem de nada Ai meu Deus, me dá santa paciência, não precisa de coragem Ai meu Deus, vi ela no cante, reparei no jeitinho, aquele cabelo cacheado Quem me dera ser o cara, quem me dera ser abençoado Tu tem um jeitinho de fato, se eu não te conhecesse, até dizia onde tu mora Até lembro um pouco aquelas lourinhas que cola no show que vem da aldeota Mas esse teu jeito de maluca, maloqueira treinada, é cria de qualquer rua O que me deixa intrigado, é que o mar de nego tá danado Quanto que tu cobra pra sair da minha cabeça, pode ser num peixe o tanto que eu te esqueça Mas não que eu queira E ai meu Deus É o Angelinho DJ Deni no som E já sei A gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e vira ex Você sabe o que eu tô passando A gente não dá certo Mas continua tentando De tanto eu bater na mesma teca ela quebrou De tanto bota lenha na fogueira ela apagou Mas tem uma proposta indecente Não sei se você curte, mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai 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 Cê me usa e depois cê vai Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai ai Cê me usa e depois cê vai Cê me usa e depois cê vai Oh Angelinho Já sei A gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e vira ex Você sabe o que eu tô passando A gente não dá certo Mas continua tentando De tanto eu bater na mesma teca ela quebrou De tanto bota lenha na fogueira ela apagou Mas tem uma proposta indecente Não sei se você curte, mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai ai Cê me usa e depois cê vai Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai ai Cê me usa e depois cê vai Cê me usa e depois cê vai Ai Vai não bebê Cê me usa e depois cê vai Cê me usa e depois cê vai Cê me usa e depois cê vai É por ai Eu não vou te ligar nem chamar pra sair Cai pra noite vai, deixa o baile seguir Mas que falta de sorte Trato o coração quebrando, fumando da forte Várias muda no lugar mas nada que me importe Só de olhar já no fundo do olho Eu já sei que nenhuma paz como tu faz Te apresento essa bebê com cara de malvada Descendo do Uber com as cunhada Fumo baby com gosto de hoje amanhã rasa Aproveita e me leva pra sua casa Me promete prazer Preciso de amor não Já me conformei que não vou segurar sua mão Mas tudo bem, tudo, tudo bem, tranquilão Se ela me magoar eu ligo a outra que ela tem mó bundão Essa bicha desconsiderando o nego A nega é coração de geló Essa bebê cara foda ela me deu nó Ela não quer mais amor só que eu me esqueiro Essa bicha desconsiderando o nego A nega é coração de geló Essa bebê cara foda ela me deu nó Ela não quer mais amor só que é dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós só de depois fuma um balão Ficou com tesão no brilho do cordão Nem pensa em romance ela só quer tapão Get it up, get it up, get it up, get it up, boy Tranquilão fumando, tudo bom por aí Sempre na onda eu não deixa a vibe cair Se quiser colar bem é só me seguir a mamá, mamá, baby Foda que eu e ela era sal, era sal Que ela rouba fora do normal Ela disse que quer conhecer portal Viciou no meu flow, no estilo vetinho e criminal Essa bicha desconsiderando o nego A nega é coração de geló Essa bebê cara foda ela me deu nó Ela não quer mais amor só que é dinheiro Essa bicha desconsiderando o nego A nega é coração de geló Essa bebê cara foda ela me deu nó Ela não quer mais amor só que é dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Ficou com tesão no brilho do cordão Eu sei que sou reincidente Não te mereço novamente Peguei pesado com você Trocando o amor por prazer Você terminou, me bloqueou Mas não me esqueceu Nem eu Deixei eu provar que eu mudei E dessa vez Tô fechadão contigo Não vai ter mais vacilo Desbloquei a seu love, love, love Tô saudade do nosso love, love Tá aqui na sua porta Toque, toque Tô com saudade do seu beijo e do seu toque Desbloquei a seu love, love, love Tô saudade do nosso love, love Tá aqui na sua porta Toque, toque Tô com saudade do seu beijo e do seu toque Eu sei que sou reincidente Não te mereço novamente Peguei pesado com você Trocando amor por prazer Cê terminou, me bloqueou Mas não me esqueceu, nem eu Deixeu provar que eu mudei E dessa vez Tô fechadão contigo Não vai ter mais vacilo Desbloqueia seu love, love, love Com saudade do nosso love, love Tô aqui na sua porta Toque, toque Tô com saudade do seu beijo e do seu toque Desbloqueia seu love, love, love Com saudade do nosso love Tô aqui na sua porta Toque, toque Tô com saudade do seu beijo e do seu toque Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Comigo você não passa a vontade, bebê Aqui prazer nunca vai te faltar Só deixa no sigilo, vai ver Que aqui a sacanagem é classeada Tem love com carinho pra você se apaixonar Tem love e safadeza pra você enlouquecer E fala aí, bebê, qual você vai querer? Qual você vai querer? Lapa, 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 diô Lapa, 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 dona Escolha a sua e toma, escolha a sua e toma Lapa, 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 diô Lapa, 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 dona Escolha a sua e toma, escolha a sua e toma Comigo você não passa a vontade, bebê Aqui prazer nunca vai te faltar Só deixa no sigilo, vai ver Que aqui a sacanagem é classeada Tem love com carinho pra você se apaixonar Tem love e safadeza pra você enlouquecer Vem, fala aí, bebê Qual você vai querer? Qual você vai querer? Lapa, 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 diô Lapa, 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 dona Escolha a sua e toma, escolha a sua e toma Lapa, 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 diô Lapa, 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 dona Que escolha a sua e toma Que escolha a sua e toma Que toma, que toma, toma Ô Lapadona Que escolha a sua e toma Ei, não caia na minha lábia de bandido mau Se eu te quero e tu me quer, aí já é um sinal Eu vou roubar teu coração, seu dono da tua boca Vou começar pelo pescoço e depois beijo todo Mas cê já vem sabendo de tudo Se beijar, vou com tudo, é vapor Na minha cama não tem restrição Aí você decide se arrisco ou não E é só bota, 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 botadão É só bota, 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 botadão É só bota, 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 botadão A gente começa no beijo e termina no colchão E é o Rogerinho Ei, não caia na minha lábia de bandido mau Se eu te quero e tu me quer, aí já é um sinal Eu vou roubar teu coração, seu dono da tua boca Vou começar pelo pescoço e depois beijo todo Mas cê já vem sabendo de tudo Se beijar, vou com tudo, é vapor Na minha cama não tem restrição Aí você decide se arrisco ou não Botadão E é só bota, 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 botadão Bota, 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 botadão É só bota, 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 botadão A gente começa no beijo e termina no colchão É só bota, 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 dão É só bota, 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 dão É só bota, 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 dão A gente começa no beijo e termina no colchão Dão Rogerinho Tá me queimando por aí Com a mesma boca que usou pra me beijar Se eu sou tão ruim assim Para de me procurar Mas você é só parar Para na minha cama pra fazer umas paradas No meu ouvido você diz não parar Sabe por que que você não me larga? É que eu tenho o meu safadinho Que cê gosta Eu sou a raiva que sua saudade adora É que eu tenho o meu safadinho Que cê gosta Eu sou a raiva que sua saudade adora Você me larga, mas não solta, não 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 Tá me queimando por aí Com a mesma boca que usou pra me beijar Se eu sou tão ruim assim Para de me procurar Mas você só para Para na minha cama Pra fazer umas paradas No meu ouvido você diz não parar Sabe por que que você não me larga É que eu tenho o meu safadinho Que sem gostar Eu sou a raiva que sua saudade adora É que eu tenho o meu safadinho Que sem gostar Eu sou a raiva que sua saudade adora Você me larga mas não solta Não solta não Você me larga mas não solta Mas não solta Que a ódia adora Mel safadinho Eu te amo gostoso Pra tu viciar Mais uma que explodiu amor Vai viralizar Imagina eu e tu em cima da minha cama Eu tiro tua roupa e tu fala que me ama Eu tiro tua roupa Ai novinha Ai mami Senta, senta Esse popô gigante Senta, senta Esse popô Senta, senta Esse popô gigante Senta, senta Esse popô gigante Senta, senta Esse popô gigante Senta, senta, esse popô gigante Eu te amo gostoso, pra tu venciar Mas uma que explodiu, amor, vai viralizar Imagina eu e tu em cima da minha cama Eu tiro tua roupa e tu fala que me ama Eu tiro tua roupa Ai, novinha Ai, mami Senta, senta, esse popô gigante Senta, senta, amor Esse popô Ai, novinha Ai, mami Senta, senta, esse popô gigante 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 Cangerinho Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar, seu corpo só me assiste Eu nunca paro, só porque ela insiste 202 é a nossa suíte Gêmea pra eu ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce como eu peço pra assistir Me desce como eu peço pra assistir Comecei pra te ver chegando ao fim Só ela que sabe faz assim Tira sua calcinha e dá pra mim Não só faço mais pra você sim Eu te coloco como você gosta Me fala, só posso Eu posso te fuder, senhora Pra acabar sempre me afundou Quando se entrega de... Eu rasguei essa calcinha rosa Só pra pecar a sua memória E cedo a sua atenção Só pelo jeito que ela encosta Desse jeito que ela encosta Me fala que cê é foda Se eu quiser te fuder de novo Eu sei que você topa Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar, seu corpo só me assiste Eu nunca paro só porque ela insiste 202 é a nossa suíte E geme pra eu ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce como eu peço pra assistir Me desce como eu peço pra assistir Comecei pra te ver chegando ao fim Só ela que sabe faz assim Tira essa calcinha e dá pra mim Tira essa calcinha e dá pra mim Eu te coloco como você gosta Me fala se eu posso Eu posso te fuder sem hora pra cá Sempre me afundo quando se entrega De volta eu rasei sua calcinha Só pra pecar a sua memória E cedo a sua intenção Só pelo jeito que ela encosta Desse jeito que ela encosta Me fala que cê é foda Se quiser te fuder de novo Eu sei que você topa Olha só onde a gente tá Outra vez no mesmo lugar Parece agora não tem jeito E o melhor vai ser terminar Mas quem é que a gente quer enganar? Então não deixa eu ir, não E se eu for eu não volto, não Analisa direito a situação Pensa mais um pouquinho Acalma o coração Então não deixa eu ir, não E se eu for eu não volto, não Analisa direito a situação Pensa mais um pouquinho Acalma o coração O nosso fim é a última opção É o Rogerinho DJ Denison Outra vez a gente ficou Você falou que agora acabou Bateu a porta na minha cara Disse que eu não valia nada Falou que já tava cansada Mas que ainda me amava Então não deixa eu ir, não E se eu for eu não volto, não Analisa direito a situação Pensa mais um pouquinho Acalma o coração Então não deixa eu ir, não E se eu for eu não volto, não Analisa direito a situação Pensa mais um pouquinho Acalma o coração O nosso fim é a última opção Perdoa se estou te ligando Amor nesse momento Mas fazia falta escutar de novo Só por um instante Essa respiração Desculpa, sei que tô quebrando O nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Que eu estou morrendo Morrendo por dentro E é tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva minhas fantasias Devolva meu ar E sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me traz A dor desse amor Queria te dizer que hoje Estou bem com a vida E não senti nada E não senti nada Com sua pastila Mas com o seu dedo Não se tapa o sol Estou morrendo Eu morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios Os dias quentes são tão frios E as noites me traz A dor desse amor Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra você A marca de sol da aliança do meu dedo mostra Que ela me deixou tem menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro de shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele baby doll azul Por isso Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse mundão pode acabar agora É o Angelinho DJ Denizou Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra você A marca de sol da aliança do meu dedo mostra Que ela me deixou tem menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro de shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele baby doll azul Por isso Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse mundão pode acabar agora Meu parceiro J.M.C.D.s Te avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não se apaixonar E olha quem tá pedindo o replay Se afogou no chá Uma hora dessa Tá me ligando procurando Tá doidinha pra quebrar tua promessa Eu sei Não tem juramento do dedinho Que resista a uma voltada dessa Te avisei pra não brincar Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai, papai Mas se ele foi Alguém do tubo Tá maluco que é replay Ai, papai Mas se ele foi Alguém do tubo Tá maluco que é replay Ai, papai Te avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não se apaixonar E olha quem tá pedindo o replay Se afogou no chá Uma hora dessa Tá me ligando procurando Tá doidinha pra quebrar tua promessa Eu sei Não tem juramento do dedinho Que resista a uma voltada dessa Te avisei pra não brincar Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai, papai Mas se ele foi Alguém do tubo Cuidado maluco que é replay Ai, papai Mas se ele foi Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai, papai Mas se ele foi Alguém do tubo Cuidado maluco que é replay Ai, papai Mas se ele foi Uma citada Uma citada Tome, uma citada Tome, uma citada Essa é de uma citada Tome, uma citada Tome, uma citada Tome, uma citada Tome, uma questions Acertei Fala, fala pra esse cara Que sua perna não bameia mais a hora do prazer Fala, não poupa as palavras Joga na cara que na cama ele não vai te satisfazer E só eu ganho a maldade que você adora Só eu encaixo do jeito que você gosta Tá viciado nessa transa perigosa Ele não te merece não Ele não chupa direito Não puxa o seu cabelo e nem te dá tapão Ele não te merece não Ele não te merece não Ele não chupa direito Não puxa o seu cabelo e nem te dá tapão Aí você me liga pra sentir tesão E fala, fala pra esse cara Que sua perna não bameia mais a hora do prazer Fala, não poupa as palavras Joga na cara que na cama ele não vai te satisfazer E só eu ganho a maldade que você adora Só eu encaixo do jeito que você gosta Só eu Tá viciado nessa transa perigosa Ele não te merece não Ele não te merece não Ele não chupa direito Não puxa o seu cabelo e nem te dá tapão Pois eu dou Não te merece não Ele 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 não chupa direito Não puxa o seu cabelo e nem te dá tapão Aí você me liga pra sentir tesão A batidinha mais gostosa do Brasil Ai, 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 ai Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei o filme No espelhado vai sentar gostosinho Cê tá com força, cê tá no macete Tenho solança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor 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 Ela fez bronze de beat, olha que pila tá safada Vai entrar na barra, vai entrar na barra, vai entrar na barra Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com carinho, soca com carinho Eu sou solança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Ela fez bronze de beat, olha que pila tá safada Vai entrar na barra, vai entrar na barra Vai entrar na barra, vai entrar na barra Soca com carinho, soca com amor 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 Eu rogerinho, DJ Denissu Meu parceiro nao do atacadão dos pisos Bota o suíde, vai, bota o suíde Bota o suíde, bota o suíde Mesmo de longe Não sai do pensamento Continua me amando Mesmo em outro relacionamento A gente já tava marcando de se encontrar Fazendo planos e mais planos querendo voltar Mas ele viu mensagem minha No seu celular Aí sua foto ficou cinza E a minha vida mais ainda Ele mandou você me bloquear Achou que fazendo assim Você ia me esquecer Ele me apaga do seu celular Mas não me apaga de você Ele mandou você me bloquear Achou que fazendo assim Você ia me esquecer Ele me apaga do seu celular Mas não me apaga de você Mas não me apaga de você Isso ele não pode fazer E nem sabe Eu rogerinho A gente já tava marcando de se encontrar Fazendo planos e mais planos querendo voltar Mas ele viu mensagem minha No seu celular Aí sua foto ficou cinza E a minha vida mais ainda E a minha vida mais ainda Ele mandou você me bloquear Achou que fazendo assim Você ia me esquecer Ele me apaga do seu celular Mas não me apaga de você Ele mandou você me bloquear Achou que fazendo assim Você ia me esquecer Ele me apaga do seu celular Mas não me apaga de você Mas não me apaga de você Isso ele não pode fazer Isso ele não pode fazer Chama! É o Rogerinho 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 Não me apaga de você 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 Você não quer nadar comigo Só eu fui bobo de não perceber Você dá mais valor aos seus amigos E nem se pode se me faz sofrer Não, não quero mais desculpas Nem estoura pra me consolar É bem melhor cada um cuidar da sua vida Sem ninguém pra se preocupar Eu cansei E sempre tem que ir te procurar Eu te liguei Pra saber onde você vai estar Mas eu notei Que você desliga o seu celular Não sei porque Eu percebo a gente não se encontrar Mas tudo bem A sua hora vai chegar De encontrar alguém Que te coloque em meu lugar Eu fui seu refém Mas nunca é tarde pra acordar E perceber que não tem nada a ver Nada a ver Eu me perdi na tua Mas acabou Fico feliz Fico feliz Por consequência Foi o melhor pra nós dois Eu cansei E sempre tem que ir E sempre tem que ir te procurar Porque você Porque você não corresponde Todas as minhas Todas as minhas loucuras de amor Eu me perdi na tua Mas acabou Fico feliz Você não quis Você não quis Você não quis Por consequência Foi o melhor pra nós dois Procura Procura a minha voz Procura a minha voz Fico feliz Duas da manhã Duas da manhã Gosto de hortelã Tô fazendo aquele fumacê Mil lembranças vai Mil lembranças vem Em toda só encontro você Imagina a gente aqui Fazendo amor Uma cama e o pôr do sol Pensa aí Pra ficar perfeita acende o carvão I love me amei Aquele narguile É que tua essência já me dominou Teu cheiro já se tornou Um pedacinho de mim A gente nem vai precisar de cobertor Garanto que você nem vai querer dormir Então senta aqui Vou dizendo a teu corpo Fazer gostosinho Vem deslizando Encaixando em cima de mim Cima de mim Bem gostosinho Então senta aqui Vou dizendo a teu corpo Fazer gostosinho Vem deslizando Encaixando em cima de mim Cima de mim Bem gostosinho É o anjeirinho Meu parceiro Meu parceiro Lafiote Tamo junto Pôr do sol Pensa aí E pra ficar perfeita acende o carvão I love me amei I love me amei Aquele narguile É que tua essência já me dominou Teu cheiro Teu cheiro já se tornou Um pedacinho de mim A gente nem vai precisar de cobertor Garanto que você Garanto que você nem vai querer dormir Então senta aqui Vou dizendo a teu corpo Fazer gostosinho Vem deslizando Encaixando em cima de mim Cima de mim Bem gostosinho Então senta aqui Vou dizendo a teu corpo Fazer gostosinho Vem deslizando Encaixando em cima de mim Cima de mim Bem gostosinho É o anjeirinho Meu parceiro Lorde CDs R de Paredão Tamo junto Ela é perigosa, marrenta, maluca Tá querendo empinotizar com essa bunda Essa sereia tá cheia de onda Só esqueceu que malandro não ama Então bora resolver essa disputa na cama Bora, bora resolver essa disputa na cama Então vai rebolando Bora ver quem apaixona Você vem sentindo Eu vou dando batada Então vai rebolando Bora ver quem apaixona Você vem sentindo Eu vou dando batadona E em caixa trava, toma 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 Eu vou dando batadona E em caixa trava, toma 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 Galopa, galopa mas não cansa Eu vou dando batadona E caixa, trava, toma tom Eu vou tanto botador Galopa, galopa, mas não cansa Eu sou tanto botador É o Rogerinho DJ Deniso Ela é perigosa, marrenta, maluca Tá querendo empinotizar com essa bunda Essa sereia tá cheia de onda Só esqueceu que malandro não ama Então bora resolver essa disputa na cama Bora, bora resolver essa disputa na cama Então vai rebolando Bora ver quem apaixona Você vem sentindo Eu vou dando batada Então vai rebolando Bora ver quem apaixona Você vem sentindo Eu vou dando batada Então vai rebolando Bora ver quem apaixona Você vem sentindo Eu vou dando batada E caixa, trava, toma tom Eu vou dando batada Galopa, galopa, mas não cansa Eu vou dando batada E caixa, trava, toma tom Eu vou dando batada Galopa, galopa, mas não cansa Eu vou dando batada Eu vou dando batada Eu vou dando batada Se me levar pra sua casa Eu vou... Se me levar pra sua cama Eu vou... Se me levar pro edredom Eu vou... Se quiser um beijo na boca Eu vou... Se quiser um amor gostoso Eu vou... Se quiser uma fugidinha Eu vou... Entre quatro paredes Se me pedir eu dou Me pede sacanagem Tapia com amor Queita, love gostoso Que essa morena faz São cinco da manhã Ainda tá fingindo mais Quer mais... Quer mais... Quer mais... Lá vai... Se me levar pra sua casa Eu vou... Se me levar pra sua cama Eu vou... Se me levar pro edredom Eu vou... Se quiser um beijo na boca Eu vou... Se quiser um amor gostoso Eu vou... Se quiser uma fugidinha Eu vou... Lá vai... Lá vai... Entre quatro paredes Se me pedir eu dou Me pede sacanagem Tapia com amor Queita, love gostoso Que essa morena faz São cinco da manhã Ainda tá fingindo mais Quer mais... Quer mais... Lá vai... Se me levar pra sua casa Eu vou... Se me levar pra sua cama Eu vou... Se me levar pro edredom Eu vou... Se quiser um beijo na boca Eu dou... Se quiser um amor gostoso Eu vou... Se quiser uma fugidinha Eu dou... Eu dou... Eu dou... Lá vai... Lá vai... Lá vai... E se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre, livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim É o Rogerinho DJ The Hills E já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você disse que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão E só não vem pedir pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não beijo Não beijo outro cara Na minha frente Pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Oh 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 ohół 氏 Gereni Oh 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 Dijereni Dijereni Os Mas se você prefere Ficar na amizade Porque mantermos o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada E deixa eu te superar